É uma honra participar desse evento. Aqui estamos não só eu, mas Leonardo Muzunese, Julita Lengluber e Yolanda Catão, só para falar dos pesquisadores da minha geração. Não só em função da admiração e do amor que a gente tem pelo Inácio, mas pelo respeito que a gente tem pelo trabalho do LAVE. O LAVE é um dos núcleos de pesquisa sobre violência, cidadania e segurança, tal como o SESEC, que se criou posteriormente ao SESEC, mas que tem revelado uma incrível capacidade produtiva de produção de pesquisas e projetos em várias áreas e também de formação de jovens pesquisadores e tem se firmado no cenário nacional do Brasil como referência na produção de pesquisas e de projetos. O dos Donos do Morro não é o projeto mais, talvez, difícil do LAVE, mas é um projeto que talvez tenha produzido, até agora, o maior impacto político. E eu acho que nós estamos aqui hoje, e esse debate está sendo um objeto de interesse que muita gente no Brasil, só o manifesto que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez na época em que o debate foi impedido ganhou mais de 800 assinaturas, 800 assinaturas só do meio acadêmico brasileiro, entre pesquisadores da USP, de universidades do Brasil inteiro, etc., e só praticamente do meio universitário. Então, eu acho que isso tudo dá um pouco da indicação dessa importância que o LAVE tem, João, do Ian, vários outros que estão aqui, o Pablo, que é pesquisador, a Thaís, quem que eu estou esquecendo, o MJ, o Eduardo, então a gente, estou aqui com muito orgulho. Eu queria, porque eu pensei em falar agora, inicialmente, para iniciar o debate, tem gente que está aqui que eu quero ouvir, o Alan Bruno do Raiz em Movimento, talvez tem outras pessoas que vivem, além do Umba, que vivem nas favelas que tem o Bepena, então eu queria fazer um comentário geral sobre violência e polícia no Rio de Janeiro, depois fazer três brevíssimos, eu elegi três pontos para definir o que me parece que é mais problemático em termos de desafio para o futuro das UPPs. Eu elegi três pontos para expor aqui e para iniciar o debate, para a gente depois continuar trocando. Primeiro comentário, geral, tese que eu tenho defendido em vários lugares, tenho escrito sobre isso, vou tentar defender aqui brevíssimamente. O primeiro comentário é o seguinte, a variável mais constante, permanente, para nós entendermos o que aconteceu com violência e segurança pública no Rio de Janeiro por mais de 30 anos, tem uma variável que é constante e permanente e que é uma variável explicativa muito forte que a gente vê que ela se mantém ao longo de todos esses anos, para explicar aprofundamento das dinâmicas de violência, para explicar a degradação do Rio de Janeiro, essa variável não é o tráfico, na minha opinião, essa variável não é as condições socioeconômicas do Rio de Janeiro, não é o aumento ou a diminuição das desigualdades, essa variável não é a autoestima que o Rio de Janeiro tem, essa variável é polícia e política de dessegurança. O que mais impacta, quando a gente observa a história da violência, das respostas à violência, dos indicadores de violência no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nos últimos 30 anos, quando a gente observa, é fácil observar que, quando a polícia e as políticas de segurança vão melhor, os índices de violência caem. Quando as polícias e as políticas de segurança vão pior, os índices de violência aumentam. Principalmente os índices de violência letal. Estou falando, principalmente, de homicídios e autos de resistência, dos crimes contra a vida. Todo mundo sabe que homicídios e autos de resistência não são os únicos crimes, mas são não só os crimes mais importantes, que mais impactam a sociedade, como também são a ponta de um inciderio. Porque ali onde tem muito homicídio, tem muita ameaça, tem muita lesão corporal, tem muitas outras violências que ficam submersas. E ali onde tem muito homicídio por arma de fogo, também tem muito crime contra o patrimônio. Tem muita gente andando armada e ameaçando outras pessoas, etc. Então, homicídio realmente não é o único indicador a ser avaliado, mas é o mais importante para a gente medir condições de sociabilidade em uma cidade, em um estado, em uma região do Brasil e do mundo. O que aconteceu no governo Marcelo Lenká, nos anos 90? O que aconteceu? Aconteceu que a Secretaria de Segurança era dirigida, era coordenada por um general do Exército, que tinha, entre outras façanhas, participado do assassinato do Lamarca. O ex-general foi junto com o seu anturragem para dentro da Secretaria de Segurança, para o governo Marcelo Lenká, e criou o que a gente chamou de gratificação para o Oeste. Ou seja, todo mundo sabe o que é gratificação para o Oeste, sabe? Que foi aquela premiação para policiais que prendessem ou matassem bandidos, traficantes. Nesta época, o Rio de Janeiro chegou a taxa de homicídio de 62 por 100 mil habitantes. A taxa de homicídio do Brasil, em média, era de 20, 20 e poucos por 100 mil habitantes. Nesta época, era de 18, 19, 20 por 100 mil, e a taxa do Rio, então, se separou da taxa do Brasil, foi a 62 por 100 mil habitantes. A taxa do Brasil, como todo mundo sabe, é uma das taxas de homicídio mais altas do mundo, atualmente está em 28, 29 por 100 mil habitantes, está entre as 10 mais altas do mundo. A do Rio chegou a 62 por 100 mil habitantes. Em que época? Exatamente na época em que tinha uma política de segurança, uma política de polícia voltada para matar bandidos, e isso produzia, não quer dizer que só quem matava no Rio de Janeiro era a polícia, mas quer dizer que há uma coincidência, e quando você tem políticas de segurança baseadas na lógica de que a polícia atire e mata mais, você tem taxas de homicídios mais altas, que se deterioram e deterioram as relações, tem muito mais gente atirando na cidade, a polícia mata mais, os criminosos também atiram mais e matam mais, matam mais criminosos, matam mais policiais, matam mais pessoas que não estão ligadas a essas dinâmicas, as armas circulam com mais intensidade, mais facilidade, eu não vou ter tempo aqui de olhar cada governo, mas a gente tem depois, governo Brizola, antes um pouco, governo Brizola, os governos Garotinho, Rosinha, e a gente começa, a gente tem, então, antes de começar as políticas de PP, a gente tem uma história no Rio de Janeiro, não preciso dizer que nessa época o Rio de Janeiro não só liderava as taxas de homicídio no Brasil, liderou por quase uma década, era o campeão de violência no Brasil, nos mapas de violência, mas era também um dos campeões de violência no mundo. O que predominou durante quase 30 anos de política de segurança no Rio de Janeiro, de uma certa forma, mais ou menos, de um jeito ou de outro, com exceção de períodos no governo Brizola, foi a política do confronto. Aqui estão os criminosos, dentro das favelas, aqui está a polícia, e nós vamos exterminá-los, ou matá-los, ou prendê-los, e isso levou o Rio de Janeiro a essa situação quase que insolúvel, onde não se sabia mais o que era melhor. Era deixar criminosos, tomando conta de territórios urbanos, dentro da cidade do Rio de Janeiro, deixar eles ali, ou era melhor entrar e se confrontar, e quando tinha confronto, morria gente de todos os lados, etc. O que era melhor? Então, criou-se esse dilema, até que se iniciou uma política dos UPPs, que contrariou tudo o que foi feito ao longo dessas décadas, ou pelo menos, cujo objetivo era contrariar, cujo objetivo era produzir uma política diferente da que tinha sido, do que vinha ocorrendo, que era o quê? Confrontar criminosos armados na base das armas. Qual foi o impacto disso nas taxas de homicídio do Rio de Janeiro? Foram de 2009 até 2014, menos 8.833 mortes no estado do Rio de Janeiro, do que teria havido se mantivéssemos os índices de 2008, um ano antes das UPPs. Se a gente soma o número de homicídios de 2008 e o número de autos de resistência de 2008, projeta isso para os três anos seguintes, comparado com o número de homicídios e de autos de resistência que, de fato, ocorreram, foram 8.833 mortes a menos. Isso tem uma importância extraordinária, mas tudo indica, passado esses seis anos de UPP, é que isso não se sustenta sozinho. A UPP trouxe uma redução dos homicídios em áreas onde tinha muitos homicídios, onde nós estávamos naqueles patamares acima de taxas espetaculares em termos mundiais, reduziu muito, mas trouxe vários outros problemas. Onde a UPP entrou, problemas novos começaram a existir, problemas que não haviam antes. Poderia citar inúmeros, eu não vou ter tempo, vou citar só um problema, que é, por exemplo, os jovens das favelas, antigamente eles eram registrados quando iam para a Zona Sul, quando saíram das favelas, das suas comunidades, e iam para os territórios que não eram seus territórios. Agora, com as UPPs, o jovem das favelas passava a ser registrado quando entram nas suas favelas, na Zona Sul. E além de continuarem sendo registrados na Zona Sul. Então, esse é só um problema, um dilema complexíssimo, complicadíssimo, que, por exemplo, não é que a UPP não resolveu, que a UPP criou. Então, eu vou agora me ater a mencionar três aspectos do que me parece, em relação a esse conjunto de questões, que eu acho que a gente pode debater mais, discutir mais, três aspectos que me parecem cruciais, essenciais, para a continuidade das UPPs. E por que eu acho que é importante a continuidade das UPPs? Não é porque as UPPs devem ser absolvidas e condenadas, é porque as UPPs são uma política que muda a polícia. Eu, justamente, estou afirmando que o importante para combater a violência e a criminalidade é mudar a polícia. Não é mudar o crime. Não é combater a criminalidade. Onde se consegue mudar a polícia, se consegue reduzir as taxas de violência da criminalidade. Isso não foi só no Rio de Janeiro. No programa Fica Vivo, no programa Pacto pela Paz, nas histórias da violência em Nova York, na Europa, em todas as áreas em que se consegue mudar a polícia, começa a se reduzir as políticas de segurança. Eu falo isso, gente, porque tem muito um papo que se universalizou a ideia de que, assim, calma, política de segurança não é só a polícia. Muita gente fala isso. Muita gente boa fala isso. Não. Política de segurança não é só a polícia. Política de segurança é saúde, é educação, é habitação, etc. Eu não acredito nisso. Eu acho que política de segurança, para reduzir a violência, e principalmente para reduzir a doença do hospital, precisa mudar a polícia. Quando se muda a polícia, se tira os fuzis e as armas de fogo circulando das áreas da cidade, a violência cai e a gente tem esse efeito. Então, eu acho que é importante, a supervenção é importante, porque elas são uma política de mudança da polícia. saiu-se do modelo confronto, vamos combater traficantes e criminosos a qualquer custo, para um modelo que nem sempre é cumprido, mas que é o modelo das UPPs, que é, vamos proteger a vida a qualquer custo. Eu diria que tem, eu elegeria três problemas, só para mencionar, em três minutos, três problemas que me parecem fundamentais para o futuro das UPPs. Um, diálogo entre os moradores e a polícia, que é impressionante, porque em nenhum lugar, nenhuma das UPPs, nem das experiências de favelas em que se reduziu a criminalidade, não há muita atenção, se tirou os armamentos dos territórios, etc. Mesmo ali não há experiências de diálogo permanente entre polícia e comunidade. Não foi criada nenhuma experiência, nenhum modelo. Cadê a Munique? Estava ali. Quer dizer, nenhum modelo do fórum comunitário que se iniciou no POPP social e nenhum POPP se permaneceu. Na verdade, a experiência mais parecida localizada por isso foi exatamente a do pessoal do João Nogueira que criou aquele projeto Fala Tu, com o Jorge, centros policiais, uma roda com os jovens e os policiais sem arma e fala, fala Tu e os policiais e os jovens então começam a falar verdades uns para os outros. Foi assim, a única experiência localizada, não fora isso, nas 40 UPPs, nas 38 UPPs, isso é incrível, gente. A gente vive, as UPPs são uma experiência que envolve 9 policiais. É um modelo de desarmamento e de experiência de polícia aspas, de proximidade, que se propõe a ser de policiais, um dos maiores do mundo, no meio urbano, tem poucas experiências, estão concentrados e a gente não tem nenhuma experiência de diálogo. Eu acho assim, sem prestar atenção nisso, sem que as próprias comunidades e a própria polícia entenda que sem isso não vai ser possível, eu acho que é um ponto que eu acho que chamaria a atenção. Segundo ponto, só para mencionar, os policiais militares estão nas favelas, sobrem os seus fuzis e fazendo onda. Cadê a polícia civil e a polícia federal? Então, o que acontece? Quando voltam as armas a circularem, quando voltam as loucas a funcionarem com muita intensidade, o policial tem um dilema. Ou ele atira, que é o que está acontecendo no complexo do Alemão em vários lugares, ou ele atira ali nos grupos armados que estão ali dentro ou ele não atira. Se ele não atira, ele é convivente. Ele deixa, não atira. Mas se ele atira, acontece isso que ele está vivendo todos os dias no complexo do Alemão em outros lugares. Todos os dias tem tiroteio. O que era melhor? É tão ruim, o que era pior quando a polícia invadia de fora para dentro ou quando a polícia já estava lá? Dá até para discutir o que é melhor e o que é pior. Então, eu acho que sem investigação, sem polícia civil, e polícia federal fazendo investigação para desarticular os grupos armados como se faz na zona sul, as UPPs vão fracassar. É isso que a gente está vendo na maré também, né, Pablo? Passa o caminhão do exército com 20 caras. Os meninos do tráfico, assim que a gente olha, quando está 10 meses o caminhão do exército, o menino pega lá, pega a pistola e continua tomando conta da rua e conhece uma mesinha. Isso funciona nas costas do exército. Hoje em dia, não precisa nem cadinho com o WhatsApp. Vocês sabem se a patrulha do exército vai vir ou não. Então, se não for feita investigação e se não for mantida a ideia de prender criminosos fora das UPPs, sem tiroteio, sem confronto, a gente vai voltar para o modelo que o Rio teve em 30 anos. E o último comentário, o último ponto que me parece crucial, o Rio de Janeiro é o único país do mundo, é o único local do mundo que tem uma experiência de desarmamento em grande escala, o que a experiência das UPPs, embora eu chame de pacificação, na verdade, é uma experiência de desarmamento, é de retirada das armas do território e não tem nenhum programa, nenhum projeto para os jovens que anteriormente estavam envolvidos com os grupos armados. Então, muito bem, você tem 700 territórios, são 700 favelas que estão tomados, estão dominados por grupos armados. Esses grupos armados são produzidos por jovens que participam desses grupos armados. A ideia não é nem matá-los, nem prendê-los em primeira instância. A ideia da UPP é entrar, tirar as armas, não é? E fazer com que esses jovens, alguns vão sair, os mais profissionalizados, os outros, o que vão fazer? Vão ficar. Sem a Suzi e o Irmão. O que nós vamos fazer com eles? Nada. Quando a gente conta isso no exterior, que a gente tem 9 mil policiais, 1 milhão de pessoas, 260 favelas sendo beneficiadas por um programa de policiamento cuja a principal ideia é de desarmamento, as pessoas não acreditam, mas dizem assim, ah, é? Que ótimo. E o que vocês estão fazendo lá com esses jovens que estavam antes envolvidos com o tráfico? Aí falam assim, nada. Não tem nem um problema que o outro. Não tem nem uma experiência. Então, como tem na Colômbia, em vários outros lugares, não são experiências simples, não são fáceis. Eu e o Pablo estamos acompanhando uma experiência na maré liderada pelo Bruta Pela Paz. É uma experiência complexa, mas não dá para acreditar que a única coisa que tem no Rio de Janeiro voltada para este público, desta experiência de desarmamento, é uma ONG que está fazendo a experiência de, digamos, ajudar a manutenção da vida fora dos grupos armados, depois da entrada da polícia para 40 jovens. Eu acho que se a gente não enfrentar esses três aspectos, o futuro das UPPs vai estar seriamente ameaçado. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos